Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que o lagarto considerado por muitos o mais bonito do país se encontra nesta área protegida? O lagarto de água é um réptil de aspecto robusto e cauda comprida. Apresenta coloração esverdeada e amrelada com pontuações negras. Na época da reprodução, a garganta fica azul para chamar a atenção das fêmeas. As árvores de rapina gostam de caçar estes lagartos, mas existem ainda outros predadores, como a gineta e a lontra. Para agudir os predadores, o lagarto de água foge, camufla-se e liberta a cauda, pois esta continua a mover-se sozinha. E tu, já viste o lagarto de água sem cauda? E tu, já viste o lagarto de água, camufla-se, 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 camufla-se. E tu, já viste o lagarto de água.